O Centro Municipal de Ginástica Rítmica reuniu famílias, amigos, patrocinadores para acompanhar a primeira etapa da terceira Copa de Ginástica Rítmica Cidade de Pato Branco. No tapete, as ginastas brilharam. Apresentações coletivas e individuais. Quem está deste lado procura fazer o melhor, enquanto do outro lado tem quem acalma e passa segurança para que tudo aconteça como esperado. Esse papel do técnico aqui atrás dos bastidores é extremamente importante para passar tranquilidade, segurança, para que elas entrem no tapete e tenham paciência, calma para fazer a melhor série. Porque elas treinam muito e aí quando elas colocam o colã elas ficam muito nervosas. Então ficar aqui atrás para passar essa calma, tranquilidade para elas é de suma importância. E é isso que faz com que a ginasta ganhe confiança e queira o melhor resultado e funciona para todas as idades. É muito legal para mim, eu gosto muito desse talento. Eu sei que eu vou arrasar nisso e vou treinar para conseguir ganhar em primeiro lugar. Cada ginasta com maestria apresentou sua arte. Prendeu a atenção do público, gente grande, gente pequena, concentrada em cada exibição. A segunda etapa da Copa de Ginástica acontecerá no dia 25 de maio. A terceira, no dia 8 de junho. É uma competição, mas também um momento de preparação para as ginastas. É uma forma de preparação, é avaliado, é uma competição. Então aqui se corrigem muitas coisas para as competições que são paranaenses e que serão brasileiras também em várias etapas. E isso faz com que cresça o nível técnico sendo avaliado pelas árbitras, inclusive árbitras de federação, que são nossas profs, também são. Então é muito importante para esse desenvolvimento. O centro de treinamento tem se tornado a segunda casa das ginastas. Um campeonato atrás do outro, é um treino atrás do outro, é assim mesmo? Sim. Sempre correndo? Sempre. Mas é bom isso. Eu gosto muito de estar aqui, de poder estar participando da terceira etapa da Copa. No caso, a terceira Copa do Pato Branco, estive presente nas outras também. E vamos trabalhar muito para que seja uma Copa muito boa. Como é que é depois das outras etapas? Também já é preparativo para outros campeonatos nacionais que vêm? Sim. Essas Copas servem para a gente ganhar mais experiência também. Para quando for competir os campeonatos grandes, como o Campeonato Paranense, Campeonato Brasileiro ou Campeonatos Internacionais, a gente vai estar mais preparada. E conhecer nós mesmos também, saber como a gente gosta de entrar na quadra, como a gente gosta de treinar aqui atrás. Agora as curiosidades. Quem olha de fora, admira roupa, maquiagem impecáveis. A música, tudo encanta. Assim é o mundo do GR. Mas como se define isso para cada competição? Tem tudo a ver com a música e a idade delas, né? O colo tem que ter de acordo com a música, com a idade e com o perfil da ginasta. Assim funciona com a música e a maquiagem também? Sim. A música, quem escolhe é a equipe técnica, de acordo com o campeonato e a faixa etária. E a maquiagem tem a ver com o colan e com a música. E essa música, o que não pode ter nela? Ah, algumas coisas. Tem que ser de acordo com a faixa etária. Criança tem que ter música de criança, adulto, para trazer a intensidade, a expressão, o artístico de cada ginasta, né? E elas brilham, né? Elas são maravilhosas, é incrível. Venham conhecer nosso mundo do GR. Música Música